Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leutrônico. E hoje eu vou falar um pouquinho do audio control. Muitas pessoas já compraram, eu vou dar umas dicas sobre a placa, tá ok? Então, olha, para entrar em contato com o Leutrônico, você já sabe, é só enviar o e-mail que está aí na tela, leutronico.com.br. Lembre-se, todos os vídeos do canal do Leutrônico estão separados por playlist. Então é muito mais fácil você se orientar pelas playlists do canal. Assista todos os vídeos da playlist para você entender sobre o assunto que eu estou tratando, tá ok? De onde surgiu essa ideia do audio control, né? Eu via muitas pessoas montarem amplificador ou compravam kits de amplificador pela internet, até da China. Chegavam aqui, só que não tinha onde colocar, né? Tinha que gabinetar, né? Colocar em algum gabinete. Muito bem. Então aí já começavam os problemas de controle de grave, agudo, entradas, né? E isso aí já começava aquela puxação de fio para cá, para lá. E eu fiquei pensando, puxa, isso aí deve causar um certo transtorno, né? Então muitas pessoas começaram a procurar um pré-amplificador e eu acabei um dia lendo na internet, peguei o manual, o manual de serviço da Philips, né? Peguei esse manualzinho aí desse aparelho, ele é muito famoso, vendeu muito esse aparelho aí, o FWM592. Era um mini-system, né? Muito legal. E lá olhando no manual de serviço, eu encontrei o seguinte, ó. O controle de som, volume, né? E graves e agudos, era feito pelo TDA 7468. Tinha uma versão diferente com o PT-2314. Mas a maioria saiu com o 7468. E aí eu comecei a pesquisar isso aqui, né? Falei, pô, tá bem isso aí. Esse aqui é o esquema do manual de serviço, tá? Olha lá, o TDA 7468, um monte de componente em volta. Eu falei, olha, a ideia é ótima, mas vai dificultar as pessoas montarem isso, depois ter que montar um microcontrolador, um software, não vai dar muito certo, né? Eu precisaria ter isso já pronto, isso aqui já pronto numa placa, que pudesse fazer a interconexão com o amplificador e aí facilitar a montagem. Então, veja que interessante. Vamos observar alguns detalhes da placa, ó. Neste cantinho aqui é a alimentação 12 volts DC. Não pode ser nem menos que 12 volts, nem mais do que 12. E não pode ligar na bateria do carro, porque bateria de automóvel tem mais de 12 volts. Tem que ser exatamente 12 volts, tá ok? Então, tem três entradas aqui embaixo, ó. In 1 L, que é left, é o lado esquerdo, e o GND. E in 1, a entrada 1 R, right, direito. Depois tem a entrada 2, esquerdo, o GND, entrada 2, direito. Depois tem aqui, entrada 3, esquerdo, o GND dela, e entrada 3, direito. E aqui a saída é estéreo, né? Saída esquerda, direita, e o terra comum. Muito bem, aqui tem a saída, um remoto para relé. Se você ligar um relézinho de 5 volts, você pode acionar outros relés, por exemplo, ou pode até usar isso aí naqueles relés que são cópito ao coclador, para você evitar aquele bloc que dá quando você liga o amplificador, né? Então, ele tem um retardo do acionamento aqui. Esse remoto, depois que você liga o audio control, e aí automaticamente você já ligou junto, né? A alimentação do seu amplificador, depois de alguns segundos é que ele aciona essa saída. Então, tira aquele bloc do que vai dar no alto-falante. E tem um resetzinho que ele reseta o microcontrolador. É isso aí. Muito bem, aqui nós temos o TDA7468, ele está na versão SMD, por isso que eu achei que ia ser um pouco difícil para o pessoal montar e até componente SMD, né? Falei, isso aí não... Eu vou ter que fazer uma placa que contenha tudo. E o microcontrolador, o Atmega328, que controla todo mundo. Controla o display que está lá na frente, controla o TDA7468, controla a saída, etc. Esse aqui é o cérebro do negócio que controla a placa inteira. Muito bem. Aqui, a fonte, como eu disse, você alimenta com 12 volts, tem aqui o mais positivo e o negativo. Se inverter, queima? Queima? Com certeza queima. Então, muito cuidado quando for ligar o positivo e o negativo e os 12 volts. E aqui tem a parte do filtro, né? Aqui são dois reguladores de tensão, a parte de filtragem dessa fonte, com esses capacitores eletrolíticos e esse de poliéster metalizado, fazem a filtragem dessa outra fonte, que nós temos duas fontes de alimentação. Uma fonte alimenta o TDA, a outra fonte alimenta o microcontrolador. Eu separei a alimentação, até porque as tensões são diferentes. Tá ok? Muito bem. O que mais? Aí nós temos aqui uma rede resistiva. Já mostrei isso no vídeo em que eu mostro sobre o display ILE 9341, né? Eu já mostrei o porquê dessa rede resistiva. Então, tem uma rede resistiva que eu coloquei aqui, com resistores em SMD. Olha o tamanho disso, né? É muito pequeno. Então, ó. Observe as dimensões aqui, ó. Cada um SMD desse tem quatro resistores. Observa um resistor normal aqui que eu uso na placa. Então, imagina que tem quatro, mais quatro, oito. Nove, dez, onze, doze. Imagine doze do lado de cá. Do lado de cá, mais doze. Vinte e quatro resistores. Você imagine o espaço que teria ocupado vinte e quatro resistores deste tamanho, mesmo que tivesse sido colocado de pé. Ia ocupar muito mais espaço e a placa não podia ser muito maior do que isso. Eu queria fazer também bem compacto para que coubesse em diversos tipos de gabinete, até gabinete usado de equipamento antigo, né? Então, ela não podia ser muito maior do que isso aí, não. Então, essa rede resistiva está aqui. O que mais que eu vou mostrar aqui? Assim como lá no mini-som, aquele projetinho do som que tem FM e Bluetooth, eu pensei o seguinte. Já que eu tenho quatro entradas disponíveis no TDA, eu posso usar três para som e uma quarta já meter um Bluetooth aí. Então, a plaquinha do Bluetooth já está incluída no projeto. Então, você vai lá no menu, põe lá entrada 1, entrada 2, entrada 3, ou Bluetooth. Por quê? Quem monta som, normalmente quer escutar uma música, você monta um amplificador, mas você tem um celular com Bluetooth. E você tem sua playlist lá no seu celular. Então, você pode jogar sua playlist para dentro do audio control através do próprio Bluetooth dele, já com toda a alimentação direitinho. É só emparelhar e se divertir. Interessante, não é mesmo? Então, os furos do display, eles são passantes na placa. O display tem essa furação e ela coincide com essa furação na placa do audio control. Está vendo? Tem quatro furos. Eu não tenho a menor ideia de como as pessoas vão montar. Cada um vai montar de um jeito, num lugar diferente. É impossível eu prever todas as variáveis. Então, eu já deixei os furos passantes coincidindo com a furação do display. Então, uma sugestão. Você pode fixar o display no frontal do gabinete, parafuso curto, bem curtinho, com a porquinha, e põe os quatro parafusos. Aí acontece. Você vem com a placa do audio control, o display, ele se conecta à placa do audio control através de conector. Esses conectores, é só encaixar. Até porque, se um dia queimar, quebrar o display, é só você comprar outro, tira e põe em cima. Não precisa usar solda nem nada. Pensei nesse detalhe também. Bom, então é mais ou menos assim. Tem os quatro furos, os conectores aqui. Então, aí você vai virar ele de frente. Então, esses conectores aqui vão se encaixar aqui, macho e fêmea. Aqui também é o macho e fêmea. E simplesmente você gruda um no outro. E os furos são passantes. Esse furo coincide com esse da placa, e ele é um furo passante. E aí você pode inventar outros meios de fixação. Está gostando do vídeo? Deixe aquele seu joinha. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora e clica ali em inscrever-se. É rapidinho. Tá bom? Não esqueça também de ativar o sininho. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube avisa você. As características desse projeto, o pessoal presta atenção, as características são do CI. Eu não fiz o CI. Quem fez o CI é o fabricante, a ST. Está com dúvida? Vai consultar o datasheet do TDA 7468. E eu não tenho como mudar a característica do CI. O fabricante fez ele com essas características. Aí pronto. Eu simplesmente fiz um software, que controla o display, touch screen. Isso é uma das características. Eu quis deixar tudo touch screen para evitar coisas mecânicas, né? Potenciando, coisas que dão ruído. Deixei tudo touch screen. E ele simplesmente envia os sinais para o TDA. Os sinais que ele envia são os que ele aceita. E as características elétricas todas são dele. Tá bom? Não me culpe se você não gostar do TDA 7468. Ele é assim. Tá certo? Então, olha. Alguns testes que eu andei fazendo. A entrada de 100 milivolts. Na saída direita, por exemplo, medindo, né? Volume no máximo. Ou seja, atenuando 0 dB. Saindo 450 milivolts. Você pode ver as escalas aqui. Com o volume no mínimo. Deu menos 62 dB. Entrou 100 milivolts. E eu, nessa escala de 50 milivolts, medi zero. Não deu nada. Tá bom? Então, é isso aí. Bom, agora eu vou falar um negócio interessante. Nesta época que estamos vivendo atualmente aqui, ó. Observe aqui, mês 9, mês 10, né? Setembro, outubro. O dólar, pessoal, o dólar enlouqueceu, né? Olha o que aconteceu aqui. Nós temos de dezembro com o dólar abaixo de 4 reais e o dólar disparou. Então, entendam o seguinte. Quando eu compro material, display, os microcontroladores, tudo é importado. Tudo. Tudo que eu uso aqui é importado. Tá? Os componentes eletrônicos são todos importados. Eu pago dólar de turismo. Porque eu uso o cartão de crédito internacional e não é dólar comercial. É dólar turismo. Então, em cima do dólar, ainda tem que pôr o IOF. Pessoal, a última compra que eu fiz de material eletrônico, eu paguei o dólar aqui em outubro. Eu paguei o dólar 6,24 com IOF. 6,24 reais. Então, é complicado. Ah, então eu tô um tempo sem comprar material de eletrônica? Porque até as placas de circuito impresso ficaram caras demais. Resistores. O próprio display encareceu muito, né? Você imagina? 6 para 1? Não dá, né pessoal? 6 para 1 não dá. Fugiu do controle a coisa. Então, eu tô esperando o dólar dar uma caída pra voltar a comprar material pra continuar fazendo algumas coisas aí. Mas, com o dólar nesse preço é muito difícil, né? Não dá pra competir. Então, obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. E até o próximo.